Fala filhotos que estão vivos, no vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Não pensam no que pode acontecer. Pelas 10 horas da manhã, as idas à cachoeira eram acompanhadas de um lanche. Os sanduíches seguiram-se as mexericas de excelente sabor, carnudas e docinhas. Recostado sobre uma respeitável raiz, o Frei contou a história do profeta Amós. Dona Chiquinha falou pra vocês sobre o rei Davi. O povo de Abraão, lá pelo século X a.C., organizou um reino e fez a cidade de Jerusalém a sua capital. A Davi sucedeu o mais notável rei de Israel, chamado Salomão. Foi quem edificou um grande e bonito tempo para o povo prestar culto ao único Deus que, pela fé, era a força de sua história e de sua vida. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em duas partes, o do norte, chamado de reino de Israel, e o do sul, chamado de reino de Judá. Isso foi no ano de 931 a.C. No início do século VIII a.C., o rei de Israel era Jeroboão II. Havia prosperidade e riqueza, mas o povo vivia mal. Quando, séculos antes, os descendentes de Abraão se instalaram na nova terra, todas as famílias tinham seu terreno, seus bens. Com as transformações da situação, foram surgindo cidades, comércio e muito interesse pelo dinheiro. Os mais ricos, com o apoio dos reis, foram dominando, o povo foi empobrecendo. Foi nessa situação que, movido pela fé em Deus, o profeta Amós começou a pregar. Vou dizer um pouquinho das suas palavras guardadas no livro que tem o seu nome, o livro de Amós. Nesta terra, os juízes sabem que os pobres não têm dinheiro. Entretanto, aceitam até que entreguem suas sandálias para pagar uma defesa. Vejam as desordens da cidade. Uns têm casa de inverno, casa de verão, casa cheia de riqueza, e muitos vivem oprimidos, vivem na miséria. Os poderosos fazem festas luxuosas nos palácios, mas não pensam no que pode acontecer. As crianças ouviram impressionadas. O freio continuava. Não atenderam a palavra de Amós, não cuidaram do bem do povo, expulsaram o profeta para fora do reino. A situação de injustiça piorou mais. Houve divisões entre os poderosos e até reis que assassinaram para tomar o governo. Outros profetas pregaram para que se atendesse à vontade de Deus e se cuidasse do bem e da justiça do seu povo, como Oséias. Não adiantou. Permaneciam a desunião e a injustiça. Resultado, os assírios, que possuíam um império poderoso, naquela época invadiram o reino, destruíram as cidades e levaram o povo como escravo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, não dá um like, não dá um like, não dá um like. Se inscreve-se no canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Até a próxima.